E aí rapaziada, suave mano, cês tão de boa? Tô de boa aqui, tá ligado, na night. A beck de Diego aqui atrás, ó mano? A minha tá ali, a gente vai lavar ela agora, aqui tá precisando, troquei as pastilhas, os meus punhos, tá daquele jeito mano, tá como? Tipo chave. Então é isso aí rapaziada, fez aí que eu tomei um strike, tá ligado? Cês se lembram aí mano, do vídeo do Daily Frog na escola, uma banana safada e tal, vou botar a foto aqui pra cês vão ver. Deu ruim lá na escola, o pessoal descobriu, mas só deu ruim porque apareceu a parte, como é o nome? Apareceu um pouquinho da professora, então como a nossa é chave, a gente vai reeditar o vídeo, cortar a parte que ela apareceu, tampar todos os nomes que aparecem no nome do colégio quando você tá aqui, porque não pode tomar uma outra, strike. E como cês deve ter visto aí, já botei o vídeo como privado e a gente vai rec... No especial de um carro, não sei o que é que eu vou fazer, mas porque eu não vou fazer mais lá. Antes que eu me esqueça, eu queria mandar um salve aí pra Vitinho Sales, que esteve aí sempre comigo aí no canal, desde o começo me ajudando, me incentivando, até quando eu queria acabar com o canal, enfim. Tamo junto aí mano, ele tamo bem aí, ó Diego, Paulo, Tauce. Parece até que eu comeu uma maconha, maconha, porra. Uma droga. É, mesmo é. Que maconha do carro. Dois minutos já, tá com a porra. A gente só fala merda, por que o que? Mano, é isso aí, tá ligado? Já deixa o like aí no vídeo, se inscreve, compadinha. Deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo, não sei se é desse lado, não sei se é desse... É de algum desse... É de... É porque, né, mas pra o contrário, é desse lado aqui, ó. Pronto, sim. Se inscreve no botão que tem aí. E aperta o sininho, mano. Aperta no sininho pra notificar, aparecer notificações e o cara é de asa, pronto. É, porque aí o YouTube não tá dando... Não tá postando vídeo pra vocês, entendeu? Ó, você logo doido. Dá o like, se inscreve no canal, aperta o sininho e divulga essa porra pra caralho, pronto. Lá, dá pra ropa, você vai ouvir de início de par, não é que não é verdade, né, lá. Lá, dá o like, se inscreve no canal, aperta o sininho e divulga essa porra pra caralho, pronto. Compartilha pra todo mundo que gosta de bike ou de algum assunto ou de daily, de qualquer coisa mano, mas por favor, ajuda a nós aí, tá ligado? Tá achando que gravar a editar é fácil, porra? Ô bicho, peraí, 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 peraí. E aí, sai cara. Tu tá com febre? Não, tô não, eu tô de boa. Só tô... vai ser até que eu tô droga. Tu passa alguma coisa de manhã? Só café. Não, mas não é café, café não, é pãozinho, suquinho, negócio assim. Tchau! Hum! Bicada! Aí, vamo fazer a thumb, vai. Isso ali tá bacudo. Vai, peraí, peraí, vai. Agora, vai. Tem uma pipa ali, ó. E aí Um giú. ø